Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou a tinta, focada e capacita Bem saca forte nas mãos Eu só sofri por amor Mas não sofro mais, agora Tu é tudo pisarando o corpo do pai Pisarando o corpo do pai Do pai Pode tomar esse pedido na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu tá gostando a drama E no outro dia ligo e fala Que me ama Vale, 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 simpitzin na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu tá gostando de pé na cama E no outro dia ligo e fala Que me ama Fala,workers, que me ama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu tá gostando de pé na cama E no outro dia ligo e fala Que me ama Escolha esse cara aí